A cova da Iria, apareceu o brilhado da Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, ave Maria. Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Ave, ave Maria. 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 Ave Maria. Quero dizer-me assim como tu, Maria, como tu, un dia, como tu, Maria. Quero dizer-me assim como tu, Maria, como tu, Maria. Como tu, Maria, como tu, Maria. Quero dizer-me assim como tu, Maria.